E no sarau é casa do poeta, não é? Do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, com um grande poeta virgulino, que representa o Brasil inteiro, até Recife, né amigo? Paraíba, Uruguai. E ó gente, é honra, comprou meu livro. Nosso trabalho internacional, né Bruno? Exatamente, é. E em setembro estamos novamente com a antologia da Marisa Sorriso. Exatamente, um beijo Marisa Sorriso. Ó, livro poético, a poesia que ele escolheu é Leva-me. Então, deixa eu me organizar aqui pra ler pra ele. Leva-me, desejo, vai. Entra nos meus sonhos, tira minha roupa, sacode meu corpo, faz-me eterno. Sacia todas as minhas vontades como numa novela. Transforma meus sentidos, faça-me ficar os céus. Não desperte antes do gozo. Quero sentir, quero curtir cada momento como se fosse útil. É isso, muito obrigado, tá? Parabéns, parabéns. Agora Bruno, falando de Casa dos Poetas, olha só, este livro aqui. Vira, vamos lá, Marisa Sorriso aí, ó. Vai Marisa Sorriso. Em setembro estaremos novamente nesse trabalho internacional. Que é uma honra, né? Para o África, Brasil. Não, é uma honra. É uma honra. Um poeta com o nosso trabalho aparecer aí. É verdade? É. Maravilhoso. Então é isso, tchau gente. Se tem de bom, seja. Ó, e aquele abraço pra o meu amor. Tizelda. Tizelda Camisa. Que ontem foi homenageada na SPVO, lá em Olímpia, na Sociedade dos Poetas Livros de Olímpia. É verdade, um abraço gente. Foi margem. Foi margem. Foi margem.